Bom final de semana, André, então, a dúvida no ataque, pelo que eu entendi, né? O Vinícius vai estar de volta, tem o Nicolas, mas tem a opção do Pedro Raul também, né? Porque estava treinando. É, ele não coloca o Pedro Raul, eu acho que ele mantém do mesmo jeito que estava, né? E o Vinícius é uma baita de uma opção, né? Eu acredito que agora ele volta 100%. Porque tentou voltar uma vez, sentiu a contusão de novo, e já faz alguns dias que ele estava, assim, à disposição da comissão técnica. E talvez tenha sido uma opção de fazer com que o jogador fortalecesse fisicamente para ficar inteiramente à disposição.